Opa, e aí mano Piglin, como tá aí o novo Nether, tá legal? Então né, ainda bem que você comprou o Minecraft original lá na Gatinho Shop e agora você pode aproveitar a nova versão né? Então aí ó, Minecraft original, Gatinho Shop, link na descrição. Fala galera, beleza? E eu sou o Luiz, e sejam bem-vindos a mais um episódio de um Nosso Mundinho 2. E hoje eu vou apertar o Shift um pouquinho. Hello galerinha do YouTube, como é que cês tão? Que sardade pro tal Zerg. Eu não tava, cê te viu hoje? Ah, então eu vou embora então. Tá bom, tchau. Gente, hoje eu trouxe o Delete aqui pra roubar o vídeo dele. A gente vai clonar o vídeo dele na cara de pau, porque o que ele fez é bom. Que negócio que cê vai roubar de mim? Cê não pode sair pra mim não, cê de gravar. Nós vai copiar a tua farm de fungo, Delete. Ah, pode copiar, eu peguei da internet mesmo. Ladrão. Ah, então é isso aí ó, um copia do outro, copia do outro. Ó, Delete, eu sei que cê tá um menino escasso né? Mas assim, eu não sou de Zumil, mas eu tenho minha armadura de netherite, sabe? Então pode ficar com a minha de diamante. Eu morri por um bem maior pra conseguir netherite pra sua armadura. Ele perdeu meu machado, ele perdeu meu machado, gente. Mas em compensação conseguiu mais netherite que o C. É, mas a sua armadura tá bem tonada agora e cê tá sem picareta, cê me falou, né? Tô, tô sem. Eu vou fazer uma aqui pra você, deixa eu só pegar uma madeirita. E ô, Delete, abre o baú da bagunça. Cadê a paloma? Cadê a palominha? É, então né, eu vou ter que fazer um rebuliço aqui no comentário, não vai ter que? Lógico, vamos falar pro pessoal comentar a palavra-chave pra aparecer a paloma aí no mapa. Todo mundo comenta isso daí ó, o editor tá dando um zoom aí na tela ó, o mozão vem no mapa aí ó. Eu vou falar pra ela ler os comentários do vídeo, mas ela já lê mesmo. Então ó, todo mundo comenta isso aí, daí eu trago ela num vídeo aqui. Quer aparecer com ela, Delete? Você nunca apareceu com ela? Eu gostaria, eu gostaria, seria legal. Primeiramente, eu só quero te dar um hit aqui ó, porque você é machista, opressor, só chama a menina só pra arrumar baú. Não, ela participa mais de vídeo que tu, bobo? Sim. Ó, Delete, saca só. Hoje a Nini vai fazer então o seu negócio lá do Nether, né? Então vamos dar uma preparadinha básica no recurso, quando você entrar aqui fecha a porta, tá bom? Ó, você esquentou um pouco de comida aí né, talvez eu roube um pouco que eu vou precisar, ok? A gente precisa, Delete, ter armadura de ouro. Deixa eu ver se sobrou aqui. Tá, Delete, ó, eu tenho um presente aqui pra você, pra caso a gente for trabalhar lá e os piglins começarem a atacar a gente. Assim a gente não vai sofrer dano pra eles. Quer dizer, eles não vão atacar a gente que a gente tá de ouro, né? Eles gostam de ouro. Vamos com cada um levar uma barra também pra fazer oferenda se precisar, toma. Ó, e ó, pra quem não sabe também, essa armadura de nederito foi feita no último vídeo. Então passa aí no canal pra ver, né, Delete? Tem dia que tá fazendo dois vídeos no canal, né? Eu vou tentar apostar dois vídeos também, hein? Passa no meu canal aí, guruzado. Passa no canal, Delete, aí também. O bagulho tá insano, o Minecraft Irmandade, o nosso mundo, tá esse bagulho louco, né? Também tem o canal do Apu aí, ó, gente. Ó, você tem algum machado, amigo? Não, tem não. Não? Hum, eu tenho um som de ferro. Faz um machadinho de ferro pra tudo, Delete, que nós vamos ter que sair e negoçar, cara. Você que já é mais experiente, o que tanto a gente precisa nessa farm aí, meu amigo? Ó, a gente vai precisar o seguinte, pistão. Pode ser qualquer tipo de pistão, pistão com slime. Não, mas eu quero fazer a farm no nether. No nether? No nether. Mas... No nether não tem como colocar água pra quebrar. Ah, não, mas a gente precisa fazer aquele esquema da água. A gente pode fazer a farm bonita, a gente mesmo coleta. Eu vou te mostrar aqui, ó, um jeito legal. Já que você quer fazer no nether, dá pra nós fazer o seguinte, ó. É, vou colocar um bloco aqui, só vou colocar aqui. Pode fazer o seguinte, ó, a gente pode fazer assim, ó. Em vez de quebrar com água, a gente pode ativar o pistão. E o pistão, tipo, empurra a Soul Sand e quebra, tipo, todas as plantações, entendeu? Não, saquei, saquei, mas vai ter que colocar um montão de pistão embaixo, né? Vamos testar se funciona, pelo menos? Não, não precisa colocar pistão embaixo. Bota a pistão ali de volta, vamos testar se funciona. Ah lá, ele quebra. Aí dá pra nós fazer um sistema com carrinho de trilho, coletando tudo, LG. Tá, achei legal, achei legal. Vamos fazer isso aí, então? Então, olha, você cuida dos pistões e eu cuido de ficar só gravando tudo mesmo. Vai, vai, Lendo. Pilanta, salafrário, salafrário. Ó, Delete, você vai ver uma time-lapse agora de você fazendo tudo. Vai, escravo, trabalha, ó. Time-lapse. Ó, Delete, eu tô vendo aqui aquela tocha lá, azul, a tocha das almas. Precisa de um carvão, um graveto e terra das almas, né? Que é aquela nova Soul Sand lá. Eu vou tentar pegar um pouquinho também, porque eu não sei se você sabe, mas aquela tocha, é, tira os pigli de perto. É, tematizadas, quer fazer a farm tematizada, é isso? É, quero fazer o bagulho bonito. Bom, eu acho que tá tudo pronto então, né? Vamos pro Nether? Bora. Ó esse portal aqui, ó, que fofo. Ó, ó. Olha a boca, querido. Vai, leva uma espadada aí, vai. Vai, vamos lá pro Nether. Vou botar um peitoral bonito aqui, né? Ó, 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 você vai levar, eu vou levar um dano, fica vendo. Ó, 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 pode, pode me mostrar, editor. Ó. Pode também. Ah, não levei dessa vez, é só a primeira pessoa. A primeira pessoa que tá vindo. Nossa, muito ósseo do Nether, calma. Eu nasci aqui, ó. Ó o porcão pegando fogo aqui, coitado. Põe água, põe água. Ele mata a gente, mata ele, ele mata a gente. Ele ataca. Saber, não sei porquê, nossa versão, a primeira pessoa que entra no Nether sempre que tá levando dano. O que que ele dropou aí? Pé de porco? Ele dropa a costela de porco e couro. Aqui, ó. E como eu matei assim, ele mata a sábado. É que ele é um porco, né? Pra pensar. Você viu o que eu falei? Não, o que você falou. O que que ele dropou aí? Pé de porco? Bora fazer uma galinhada. Opa, opa, ó, tá. Ó, Delete, eu preciso da sua ajuda pra pegar um montão dessa areia aqui, mas não é a sua sende normal, é essa sua sende diferente, ok? Ó o porquinho aqui, véi. Ele não ataca a gente, o pequeno, eu acho. Ataca? Me atacou aqui, véi. Me dá uma chifrada? Não é só ele que te dá uma chifrada, né? Não, mas ó, Delete, me ajuda aqui a pegar bastante, que é com esse bloco que a gente faz as tochas azul, tá bom? O que que você quer? É tipo uma areia da alma compactada? Ainda não sei, ainda não tem craft pra ela, então eu não sei bem o que que é, mas parece ser, né? Pronto, peguei bastante aqui. Você pegou... Me dá aqui se você pegou, por favor. Olha, Delete, ó, eu preciso que você pegue alguma dessas madeiras aqui, pode ser dessa ou da azul, tá bom? Mas vai pegando enquanto eu vou fazer... Pegar coisa lá em casa pra fazer as tochas, tá bom? Pegar de longe? Ah, eu não sei, pode pegar daqui, senão tu faz, mas... Mas tem que fazer uma área bonitinha, sacou? Então se você pegar madeira dessa ou da azul, tá ligado? Eu vou pegar de longe pra não atrapalhar aqui, pra não deixar feio. Ô, Delete, vem cá, vem cá. Olha aqui. É, tá vendo esse bloco de basalto aqui? Olha que diferente ele é do lado e em cima. Que, que que é isso aqui? Que bloco é isso aqui? É novo, é tipo uma pedra atrás, tipo, sei lá, pedra aqui. É um bloco legal, um bloco legal. Enfim, a gente pode usar ele, eu acho ele bonito. Não tem um bloco não, véi. Legal, né? E olha pra cima como que ele é gerado. É, eu achei que era... É, eu tô com a textura que deixa o Nether Brick escuro, sabe? Ah, situacional ainda? Aham, e eu achei que era Nether Brick, véi. Eu falei assim, eu tava pensando, mano, o que que ele tá fazendo ali, véi? Cheio de torre. Não. Enfim, eu vou pegar bastantão dele aqui, porque eu acho que ele pode ser bastante útil pra gente, cara. Eu acho que é um bloco bonito. Pega tudo, pega tudo. Tô vendo o LG cair lá de cima. Nem ferrando, nem ferrando, tu viu? Não vi, eu tô aqui embaixo. Eu andei aqui uma bola de volta, assim, pra me defender só e matei ele. Ó, Delete, tu não ia pegar os basaltos aqui? Você pegou... Ele sobrava comigo, Delete? O que que você fez? Peguei o basalto. Você roubou a casa deles, LG, corre. Corre, LG. Você quer lutar? Eu vou lutar, mas é perto do portal aqui, né? Tô de armadura nova, Xé, quero testar. Vem, vem, eu tô me pego. Mudei de lado, mudei de lado. Eu te mato, hein? Vou deixar a mão aqui sozinha. Ah, vai morrer, Delete, me salva. Eu vou lutar, mas é perto do portal aqui, né? Eu não dou armadura completa, esqueci que eu tenho petróleo de ouro. Tá, Delete, eu sei que você adora trabalhar. Então, bom, já que você pegou um pouco de cogumelo que eu pedi e também pegou, ó, pegou um pouco desse cogumelo aqui, pegou, né? Pegou um monte de cogumelo, eu tava me sentindo, sabe no quê? No Hangar Games aqui no chão. Parecia o mar lá. Ó, e também pegou um montão de, como que é o nome? Bunny Mill, né? Não, 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 tá bom, já foi. Ó, eu vou espelhar um pouco dessa tocha que eu fiz aqui pra não nascer piglin pra te trabalhar. E agora vai trabalhar, Delete, eu vou fazer uma Time Lapse incrível, linda e esbelta a sua, só pegando essas madeiras. E aí vai pegar tudo, tá bom? Bom, ó, Delete, peguei aqui, arrumei umas mini coisinha aqui no baú. Agora, arrumei esse choque que você quebrou, Fê. Deixa bonito. Não sei, eu tô com o que tá gostado. Agora, Delete, eu vou te apresentar uma coisa chamada Time Lapse. Então, pode quebrar. Não tem Time Lapse nesse canal, hein? Só tem Time Lapse, hein? Atenção, membros. Atenção. Essa semana vai ter uma live só pra membros, ou mais de uma, de nosso mundinho e da série nova se tudo der certo aí. Eu não sei se a série nova já começou a sair no momento que eu tô gravando isso e tô falando série nova e a gente fala o nome da série. Enfim, quem não é membro, vira membro aí, pô. É só desconto, você me ajuda muito e você pode ver as lives também. E pra quem tá se perguntando por que eu não faço live pra todo mundo é porque o YouTube dá uma cortadinha no vídeo. E sem falar, por causa que a live eu só vou fazer coisa que eu vou fazer no vídeo. Então, sei lá, não acho tão necessário fazer uma live disso. Enfim, queria mandar salve pro Luiz, pro Vionato Silva, que é membro ferro. Obrigado por virar membro ferro, mano. Pro Micael, pro Megavioi. Que também é membro ferro, valeu, mano. Pro Luca GCT. Que adivinha, é membro o quê? Ferro. Erro também, muito obrigado, mano. Pro Gal Terni, pro Raul Cordeiro, pro LN Nescau, pro Bastolo Mel Soares, pro Black Ode, pro Rian021. Que é membro A, adivinha quantos meses. Um mês. Dois, errou. Valeu, mano, muito obrigado. Pro R3, fofão. Que é membro A? Um mês. Eu acho que todo mundo é membro um mês. Ah, acertou, acertou. Não, você acertou agora. Valeu, mano, muito obrigado. E pro Steyfall, o Galax, que é membro há dois meses. Muito obrigado, mano, muito obrigado a todo mundo que é membro. E, nossa, teve três ferros e três pessoas que renovou. Caraca, que página top. Muito obrigado, galera, de verdade. Nossa, sinceramente, mano, com um amigo desses, quem precisa de um inimigo? Né, Delet? Né, Delet? Né, Delet? Cara, os escravos se revoltaram. Sim, entendi. Então me ajuda a quebrar esses blocos aqui tudo? Nossa, isso aqui demora pra quebrar, hein? É, o KT1 peca, isso aqui que ajuda a quebrar tudo? Se vir, que agora quem vai acabar também não é pra ser eu. Tá, pronto. Delet, o que você acha da gente fazer mais ou menos aqui, olha? Aqui? Deixa eu ver. Cara, você não acha que o espaço é pequeno, não, velho? Não precisa ser muito grande, né? A gente pode fazer uma coisa... Eu quero fazer uma coisa bonitinha e eficiente. Olha, aquele lugar ali. Vamos, vamos, sei lá, velho. Vamos. Bom, eu vou parar de gravar um pouco aqui. Vamos definir como a gente vai fazer a farm. Vamos marcar as áreas, pode ser? Pode ser, eu tô com os pistão aqui, tô com tudo aqui. Delet. O que foi? E se a gente fizer igual um Quartison? Como assim, Quartison? Ah, não sei, que eu tô sem ideia. Pô, eu tinha uma ideia aqui, não sei se você lembra, naquela série nossa que a gente acabou morrendo em off. Hum, qual? Mind Férias. Aham, aliás, deixa eu falar uma coisa que, sei lá, não é todo mundo que vai ver esse vídeo, né? Mas sobre o Mind Férias, gente, já acabou as férias e eu e o Delet morreram gravando. E daí a gente, sei lá, só não postou vídeo. Mas quando entrar próximas férias, a gente faz de novo outra temporada e daí a gente posta diário, que a gente vai ter mais capacidade, né, Delet? É, porque a gente tá bem, você vê como que a gente tá se esforçando muito mais agora? Por exemplo, eu, por exemplo, postando muito mais vídeos, você também. Mano, no dia que a gente tá gravando esse vídeo, eu postei dois vídeos, louco. Tá, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Ó, Delet, eu sei que você pegou bastante madeira, então a gente tem duas opções, olha. A gente pode fazer ou com essa madeira aqui ou com essa... Quem que me deu? Ó o porcão que deu o ninho. Quebrou o peitoral, Delet, quebrou seu peitoral. Mano, mas todo mundo que atraiu agora. Calma, relaxa, relaxa. Vem pra cá, vem pra cá. Pouco desgramado, véi. Pouco satan... Tá, então, ó, Delet, a gente tem três opções. Qual que você acha que é a... Pra gente fazer a bordinha do negócio, qual que você acha que é boa? Eu prefiro esse bloco aqui. Oi, descascado? É. Beleza, vamos fazer então, vamos começar o primeiro como. Você que fez outra vez, né, só absorver. Galera, hoje é vídeo do Delet, eu sou o cameraman, eu sou o cameraman. Ó, eu peguei dois packs desse bloco aqui, ó, que a gente vai descascar, beleza? Tá, ó, quer fazer o seguinte, Tom? Ó, vou perguntar se você quer, se não eu mesmo faço com você. Quer ir fazendo os mods, dê o sub e fico filmando, ou você quer ajuda? É, você pode filmar, mano, porque esse aqui é simples, entendeu? Você quer coisa simples, então dois aqui não ia ter necessidade. Então, eu vou ficar de firmação aqui, pode ser? Tá. Já na parte dos inscritos, queria mandar um salve pro Vitor Veloso, pra Mariana Lopes, pro Lirkin L, pro Heitor Neves, pro Cauã Nunes, pro Diego Silva. Eu lembro de você, hein, Diego? Você lembra dele também, hein, vida? Sim. Pro Boruto Game, pra Celina Arc, Arce, acho que é Arce. Pro Bernafo Oficial PC, pro David Gamer, pro Anthony Gomes, pro Furiosos Gamers e pro Luizinho. Muito obrigado a todo mundo aqui inscrito. E pra aparecer na lista, a partir de agora, eu vou estar colocando só quem manda o canal pra algum amigo. Então, manda o canal pra algum amigo e fala pra ele comentar que veio por você. Faz ele se inscrever. Tá, ó, agora a gente vai pegar um pouco de Soul Sand pra poder fazer a plantação, porque não dá pra plantar... Até onde eu sei, não dá pra plantar nessa Soul Soil. Dá na real? Deixa eu testar. Ih, a pá quebra mó rapidão a Soul Sand e chega na outra ali, é mó lerda. É, bem chato na outra mesmo. Ó, Delete, a gente vai fazer algumas decoração lá, então pode sair. Não pegando esses maquinhas aqui do show se quiser também. Machu! Machu! Bom, terminamos de espalhar tudo aqui. Agora é o seguinte, eu vou subir lá, naquele baú que tem. Vou pegar, vou plantar um pouquinho aqui. Vai lá, buscar a Delete, vai lá. Ah, é uma preguiça mesmo, né? Eu tô sem armadura aqui. Vai, 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 eu quero ver a cena, quero ver a cena. Os bichos tudo no teu nome. É, enfim, o Delete foi lá buscar os negócios e a gente já espalhou o Soul Sand em tudo. Então, bom, ele vai colocar aqui, a gente vai esperar crescer. Eu acho que vai dar pra colocar em pelo menos metade, depois só esperar o resto. Onde tá a Soul Sand? Lá na casa? Não, no baú no frente do portal. Ou no baú que você deixou o meu cinto da morte, eu não desço dois. Então é o seguinte, Delete, me dropa a metade. Vamos espalhar aqui e depois a gente vai fazer um corte. Vamos decorar tudo aqui e daí a gente vai finalizar o vídeo mostrando tudo prontinho, beleza? Beleza. Quero lembrar aqui que se esse vídeo viralizar, eu quero metade dos inscritos que o LG ganhar. Nossa, já foi o que você me deu, cara. Ainda bem que a gente vai decorar, vai dar tempo de crescer tudo. Olha, já acabou. Bom, Delete, enquanto cresce esse spook aqui que a gente conseguiu plantar, eu não tenho mais em casa, eu já dei uma olhada. Então, vamos esperar crescer e vamos decorar aqui e daí a gente volta, pode ser? Beleza, eu peguei bastante mato aqui, ó. Pegou? Tá, pode guardar aí. Delete, vem cá. Foi. Vem cá, me dê um tapa, me dê um tapa. Na hora que você me dá o tapa, vai ser o corte. Cadê você? Aqui, vai, me dá um tapa. Muito lindo, velho. Tá aqui, ó. Forma aqui, ó. Deixa o like aí, ó. Calma, mas não, tem que ter a música, né? Então, deixa o like, escreve o canal, manda pro amigo e... Do trabalho, hein? 27 horas gravando pra chegar nesse resultado. E a gente já formou um total de quantos que tem aí, Delete? Então, é que tem que esperar crescer ainda, né? Ah! Quando eu tiver duas, a gente volta então, galera. Like! Não, deixa de brincadeira. Vamos mostrar como realmente ficou e ficou legal, né, Delete? Ó, tô até jogando 16 shanks que eu não jogo muito, porque dá lag, né? Mas, ó, não, dessa vez merece. Tá, gente, como é uma farm que, tipo, não tem como... Até onde eu sei, não tem como colocar bom inimigo, eu tenho que esperar. Então, a gente gastou tempo na decoração e eu acho que gostou. Eu acho que gostou, acho que ficou bom. Então, deixa o like, passa no canal do Delete. Tô tentando trazer dois vídeos por dia no canal, então, espero que vocês estejam gostando. Inscreve aí que não é inscrito. É isso aí. E... Calma, calma, calma. Ó, ó, ó. Só apontei aqui pra vocês verem o aponte aqui, ó. Então, a gente fez um aponte aqui. E esse foi o resultado da nossa farm, hein? Ficou legal, ficou legal. Pô, ficou bonito isso aqui, sabe por quê? Porque o Nether é vermelho e tudo isso aqui é azul, velho? Nossa, ó, mas agora que eu mexi na sua versão do Mine pra ficar bonito. Caraca. Ó, gente, a gente chegou aqui, ó. Foi o Delete, eu não vou falar, gente. Foi o Delete. O Delete fez essa aponte aqui bem legal com o Basalto. Acho que ele se inspirou nos negócios lá e ficou bem legal. Eu gostei bastante. A gente espalhou bastante bloco aqui. Nossa, tá muito lindo. Ó, 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 deixa eu mostrar pra vocês aqui de cima. Olha como ficou linda a nossa farm. Zero por cento automática de Netherwart. Zero por cento, galera. Zero por cento mesmo, porque, ó. Ô, porcão, hein? Tem que vir aqui, ó, quebrar, coletar. É assim que funciona. Mas ficou muito linda, olha. Ficou legal o cenário. Coloquei umas lábicas aqui e eu também fiz uma salinha de baú, que o Delete... O que que é isso? Eu tava com armadura. O capacete só... Tem um pinguinho com seus itens. Eita, pega. É o porcão que matou eu. Por que que o porcão matou toda hora? Eu vou morrer também. Eu vou morrer também. Eu vou morrer também. Eu vou morrer também. Tô indo, LG. Tô indo. Tamo misturado aqui. Mas, então, esse foi o vídeo. Olha que salinha bonita, né? Espero que tenham gostado. Essa forma, tipo, depende da gente. Se a gente entrar aqui, quebrar e coletar as coisas que já tá gerando, então não tem muito o que mostrar de resultado. Então é isso. Espero que tenham gostado. O canal está na descrição. E... Opa! Olha, eu vou te morrer, não vou te morrer. Olha, eu 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 vou te morrer.